Se viesse antes desse que a casa, eu tinha com medo de ter todos os dias. Não, 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 não. Por que você não larga essa vida de caixa de viajante e arrume emprego na cidade? Tenho tanta vontade que você esteja aqui todos os dias. Eu também, meu amor, eu também. Por isso, por isso, eu tenho que ganhar a vida. Não é isso, não é isso, não é isso. Mas se nesses 10 anos eu passei um mês e um tempo...